Muito foda mesmo. Esperamos que no 3 não demore para chegar isso aí. Vamos pegar a reposição aqui. Todos com a pesquisa. Pox Brunner! Não! Vamos pegar na cidade aí para repor. Melhor aqui. Kugaf. Só falta ser ali em cima de novo o negócio, mas acho que é aqui. O jogo fala, não demore. Não é como se eu estivesse demorando para ir para o caminho. Porque eu não sei o caminho mesmo. É mais um desse vídeo de objetos de Nurgle. Não. Eu li que se manda aí, matas. Acesse as tropas. Acesse as tropas. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não... Eu não posso... Eu não posso... Só tem aliado defensivo Ora ora, não é que ele chamou pra fincha? Vamos brincar, Scarbrand Valendo a alma, hein Espera aí Não, pode deixar assim mesmo Valendo a alma do feiticeiro Ok, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Feitiço das feras Regimento monstruoso de Mercy Tá, beleza Se bem que tinha essa rocha aqui Acho que essa rocha vai ser mais jogo pra gente Quanto mais eles se aglomerarem pra gente vai ser melhor nessa batalha Dá pra esconder meus sapos? Dá Vou esconder meus sapinhos aqui de boinha Quem não quer nada O voadores pode ficar aqui Vem pra cá, vem pra cá Beleza, vamos abrir a formação aqui agora Embora assim vai ficar extremamente pequena Então só faz até aqui Sem os Nurglings Vem vocês aqui atrás Nurglings Fica escondidinho aqui Fuga Vem pra cá Herói vem aqui pra frente Fera vem aqui E aí Tem nenhum projetil lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem lá Vamos lá E nos nossos Número Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calcularle Eu não tenho nada a dor de ciência, a churra do calo do guarda Eu não peguei elas E atira naquela carruagem trituradora de porna ali Vou pegar esses sabujos aqui, embora eles vão ser bem tentas a gente matar Vamos jogar um debuff, senão os carruagem vão matar o exército inteiro sozinho Regulação desculpada! Provenção! A maioria dos carruagem... Descubra-los! A maioria dos carruagem... Sim! Obrigado! Com licença! Obrigado! O que a gente vai ajudar? A gente vai ajudar o exército inteiro sozinho! Cavalhará! O que? Vem! Ah! A gente vai ajudar eles! Essa estratégia de ficar aqui não vai dar certo não Mesmo aí, estou conseguindo tancar por enquanto Isso aqui dá para usar em quem? Ah, muito feio, foda-se Vou dar um bagulho para refletir dano nesse aqui Filhos Todos Gurgle 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 Cura em área ali do nosso herói Buff em área que todo mundo está brigando Que isso Surto psicótico para todo mundo, aí é bom Que isso 15 segundos para minha cura, velho A gente está ganhando, mas não vai sobrar exército, velho Não, estou jogando normal, velho Eu acho que eu não estou jogando Cura o fogar feio Veja a poção da cura aí Vamos dar uma olhada nesse caos aí, velho A verdade ele tá decidido mesmo Você perdeu, Scarbrand Entendi Porque você não tem sangue Traga uma doença Nergals, vamos lá Uma nova construção Voltem ao pó Voltem ao pó Eles morreram Vamos lá Vamos na cara Literalmente muito puto pra morrer Caramba, ele não morre A infecção é inévitável Agora vai Parece que ele tá se curando Parece que ele tá não Não fala Não fala Poxa Kugat, assaltando 900 300 Caraca, meu amigo O sapo é maravilhoso O sapo é maravilhoso, lindinho Eficiente Super simpático Não tem exército pra lutar Mas eu vou tentar mesmo assim, velho Vamos pegar aqui essa bandeira E colocar pra você Vamos devorar aqui tentar pegar a reposição Perdi três unidades, é triste mas Eu não tenho uso Para meus estudos Com certeza Só falta chegar outra aqui agora, né Aí pronto, chegou o Kyrod Agora Vai chegar o Grizz agora também Vai chegar todo mundo de uma vez só Não, o Grizz não chegou O seu interesse é o grande experimento Tratado de paz por 600 Não Eu vou te matar, amiguinho Você falou um monte de merda Acabarei com sua vida O problema de reforço pra Nurgle É que demora muito pra chegar Nossa, o reforço Nossa, olha o reforço vindo A qualquer momento Tá chegando Olha lá o reforço Chega nunca Fruta do jardim Um enjoo terrível tá com você E durante as 7 horas seguintes você reburgita Mas que a gente já viu Vamos pegar em festeados Derrotou o Scarbrand O retorno permanente do exilado foi-se não inibido Seriamente prejudicado por uma derrota detalhada em batalha Derrotou o Scarbrand o exilado Força da arma é mais 8% Bônus de vestido é mais 5% Bastão proibida Seu artefato de mármore com fio de ouro Pode invocar os ventos de magia Mas em detrimento do seu usuário Essência petiça é 10% Habilidade de bastão proibida Filhos de nergo Posso até pegar um sapo desse aqui que é melhor E pega mais uma música melee O problema é que não alcança em um turno ali a parada Será que o Kairos alcança? Sim Ele falou sim Será que o Kairos alcança? Sim Coloca duro de acertar Coloca mais vida Ele vai suplementar Minha taxa Você pode colocar Vida também Cara, eu acho que ele não alcança Acho Eu acho que ele não alcança em um turno ali não Vou confiar aqui não Vou até salvar antes Vou até aproveitar e ficar um turno de reposição Ainda bem que eu salvo essas porra Puta merda Essa merda desse teleporte É um lixo Mas esse reino aqui é o pior É puramente sorte Nossa Meu Deus do céu Poderia trocar esse objeto por um jogo de vida cheia Deixe-me para o meu... Manipulação Ou a gente espera o Kuga voltar, né? Ah, melhor não A vitória pica A vitória pica Tá ótimo pra mim Faz aqui a parada de controle Faz aqui a parada de controle Enxame pútrido Enxame de moscas encharcadas das vísceras postulentas de intestinos podres e encurralo ao oponente Inibindo os ataques inimigos Tira 20 ataques corpo a corpo e espalha-se para inimigos de até 30 metros da unidade afetada Caraca Caraca Destrução Caraca Oh wow O que mais que a gente pode colocar? A reposição seria boa também Vamos colocar crescimento E reverso, boa noite, tudo bem? Pesquisas Vamos para o próximo nível Ultrefante Corrupção de Nervo Essência física para empesteados Empesteados glorificados Crescimento mais dele no clima temperado Unidades ganham o dobro de experiência Ao lutar contra o Kakis leve, não Peste, Gloriosa Peste Esse é interessante Vamos começar aquele ali Você está com peixe ainda, Kugaf? Próximo turno Eu vou fazer uma pra você Pra te ajudar Ele pegou Ele não pegou, né velho? Por favor, que ele não tenha pego Mano, se ele pegou um negócio, eu juro que eu vou ter um negócio Se ele pegou essa alma, velho Eu vi que ele não tinha alcance Eu vi que ele não tinha alcance Se ele pegou a alma, velho É legal que eu não posso usar uma marcha, né? Se eu usar a marcha for direto, eu sou teleportado de volta Porque é óbvio que eu quero voltar para o teleporte, né? Pelo amor de Deus Ah, foda-se, vento Foda-se, você Foda-se É brincadeira o negócio Foda-se, eu não quero falar com você Considê-lo Como que eles pegam a marcha, velho? Sim! Não faz sentido, né? Como que eles estão pegando em marcha, velho? Eles não alcançam aqui, velho. Mais um boom pra mandar. Pronto. Então eu tenho que brigar com ele mesmo, velho. Um incrível exército machucado. Nossa, eu realmente não queria puxar essa briga agora, velho. Não me engano com tanta gente, meu amigo. Tanta gente, velho. Tanta gente. Tanta gente. Tanta gente. Tanta gente. Nossa, eu não queria puxar essa briga agora, velho. Sim. Supremo de defesa ainda. Fazer um teste. Aí aqui coloca o negócio que eu tinha colocado, mas esse aqui peste, gloriaza, peste. Se ele me atacar eu vou recuar. Não, 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 não. Nossos fãs estão imbeciles. Vamos lá. Minha espécie. Cuidado meu. Chegar lá vai ser um sacrifício. Um grande fã. Ah, o que eu tenho que pegar? Oh, não. Se não fosse um sacrifício. Um sacrifício. Um sacrifício. Um sacrifício. Um sacrifício. Will... All... Bylaws... Yes! Sprigging pox! Spreading... Infection! Blade Berets! Rot-bearers! Kill! Talidan! O deus! O deus! Talidan! O deus! Talidan! 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 Eus! Adeus meu querido exército! Foi bom que eu adoro! Ainda tenho essa merda de foco no general velho! Lugat, assaltem ele! Imagina você fazer uma facção focada em projétil E aí você põe uma linha de código assim Se o senhor estiver na visão Coloque todas as unidades para atirar Todas Todas Disfarça mais que tá ruim velho 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 Fantástico E aí, se mataram com o Gaff Em um... Simplesmente em uma salivada de tiros Simplesmente em uma salivada de tiros Injecção é inevitável O meu experimento sucede Não é só 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 Trugas Não é só 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 Por isso que eu nunca vou jogar essa porra de jogo mais Contrapassa velho Depois que eu descobri o negócio das trapaças Eu nunca mais joguei Warhammer na minha vida contra mais Para evitar estresses além desses Para evitar estresses além desses Que eu já tenho que passar Não é só Olha isso, já precisava de investir e ele sai voando Nem as mecânica do próprio jogo eu respeita Cadê o cooldown de dar investida aérea e ele tem que sair depois que bateu o cooldown? Meu Deus do céu, velho Não sei que magia foi essa, mas toma Não falo, Foxes! A novo brilho! Luz! Ruins! 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 Dive! It is done! Ruins! Over here! One-eyed mortal! Drones! Al disraxed! Destrói! Eu lembro do deserto que eu tinha, ele não existe mais Eles morreram! Comentem-se! 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 Comentem! Comentem-se! Comentem-se! Dem! Comentem-se! 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 Se tem uma experiência decontrol e installa-a-ba. Não vou nem comentar, né? Derrotou Kairas. Apesar de conhecer todos os fetiches já lançados, o Torno Vigia foi derrubado nesse dia por um ser superior. Deve ter deixado ainda mais insano. Derrotou Kairas, teste destino. Agora vou ter que brigar com o Grizzles também, porque olha que ele tá aqui chegando também, ó. Essência feitiço, mas 15% de luta contra as facções esquisitianas. Ah, vamos declarar em todo mundo, já declarar, né? Boa, vamos embora, vamos brigar. Eee, festa, festa. Vamos brigar. Tem um minuto de paz aqui, velho. Sonny, muito obrigado pela raid, vai ser todos bem-vindos. Sofrendo nesse reino de X-Inch, porque olha, eu já joguei duas campanhas, mas nessa campanha foi que tive mais problemas. Muito obrigado pelo follow, Sweevee, Speeus, Luke. Meu amigo, você só pode estar brincando comigo. Ai, ai, vamos ver o que eu faço aqui agora. Prisão cirúrgica, embora a prisão e disparo sejam um talento adquirido, esse indivíduo nasceu com uma grande vantagem natural para o ofício. Vai ser difícil derrubar esse petrichifre aqui. Vó para a galera. Ah, né? Tá tudo uma desgraceira, né? A desgraça, uma desgraça Controle Reposição Põe aqui o de cura também pra você Na verdade, coloca aqui Cara, eu também quero muito Porque eu não aguento mais pra fazer essa corrida maluca Sinto de que vigarista, eu tô ganhando a corrida Aí eu paro pra fazer um plano pra ganhar a corrida É foda Eu tive que brigar com três exércitos aqui por causa de bug Só falta não ser esse portal De novo Tem que ser, tá linkado Aqui Merkle foi escolhido Hum Pior que esse carinha da mosca Ele é o que montaria Ah, só passa Ele vai ter que atacar a gente E pra onde ele ir E lá vamos nós Bom, se depois dessa batalha Ainda tiver um exército Pra lutar Pra lutar Vai ser surpreendente Verdade Pra lutar Plague Barras Pra lutar Pra lutar Pra lutar Pra lutar Pra lutar Pra lutar Não há Pra lutar Pra lutar O lugar perfeito, meus amigos. A batalha é a batalha que eu experimento. Quando eu calculo, nós vamos emergir antes de nós. Pegue-os! Decidem-os! Nossa, é isso que eu coloquei em redução do tempo de recarga, hein, amigo? Se quiser demorar mais para atirar, fique à vontade. Que legal! Que legal! Que legal! O que é isso? 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 Ainda não. Ai, velho, essa campanha que hoje está condenada, velho, esse bug aí estraga com coiteiro, velho. Tugath, pulee! Stomping! Descubra! Dime! I'm my heart! A CIDADE NO BRASIL Eu definitivamente não queria perder meus sapinhos aqui nessa batalha, se fosse possível. O que é isso? O que é isso? BORNOS SAKURA NOSABE que está brigando do outro lado, vai espalhar para as unidades que estão em poder também. Hino Gani, obrigado pelo follo, já me vim Cidras e poeira Eu sempre a cidras e poeira Vou armar o ar aqui. Nem tenta brigar com o Grizzly. Vai pegar as magias, velho! A infecção é inévitável! Você é atacado pelo Skarbrain na esquerda agora e pelo Kyron na direita. Aí é impossível segurar. Você é atacado pelo Skarbrain na esquerda agora e pelo Kyron na direita. Aí é impossível segurar. Para. Trugas, plame. Vinha de siquece. Trugas, acolte-se. Tem medo de bicho grande aqui não O cara quer muito matar uma general Ainda temos uns gatos pingados de exército Não sei como, seriamente 3 batalhas seguidas contra 3 serenidades Mas vamos jogar ai até o fatídico fim O que vai dar essa batalha Acho que não acaso aquele bicho não Ele corre a maior velocidade do meu sapo Corria Pelo menos esse aqui eu quero matar dele 100 de vida Boa Caraca Meus amigos O que vai matar o Grizzed Foda-se O que eu falei É só chutar os caras que estão empurrando a carroça ai Muito bom Muito bom Muito bom Vamos pegar a reposição Amigos Amigos Estou em uma merda tão grande Tão grande Nossa Aquela merda que derrapa e veio no ventilador A merda Eu vou até aceitar fazer paz com os maluquinhos aqui agora Eu vou tentar botar ordem Eu vou tentar botar ordem nas minhas cidades Minhas cidades Minhas cidades Meu caras Minha cidades Minha cidades Diga-me seu pai, nós somos receptivos para contortar o Nexus por seu vencedor. Agora ele não quer paz. Talvez porque a ultima cidade dele está sob cerco. Pox, Brenner! Enfim, só flash e fluido. Oh, vencedor! Vamos fazer esse negócio aqui. Acampamento de sectário, tintas, as seitas têm muitas operações de fachada para fomento. Casas e acampamentos de tintas costumam servir a tal propósito. Vai dar mais um de ficção por turno, capacidade de herói de sectário mais um, deixar eleito mais um, renda gerada por todas as construções, mais 5% na província. Ah, inclusive falando em sectário... É, aqui mesmo. Só que eu vou recrutar ele aqui. Se bem que o escarbonho está na minha direita aqui, né? Na esquerda, quer dizer... É, ele está aqui. Então o Kyrus é uma ameaça mais perto mesmo. Não vai preocupar com o outro ali agora não. Inteligente, chance de defender de boscada... Liderança... Esse chance de defender de boscada vai ser útil contra o Kyrus. O que você tem das habilidades aí, amigo? Corcel do caos, portão de Nurgle... Grande portão de Nurgle... Caralho! O maluco pode invocar um grande impuro, velho. Meu amigo, nem o Cougar faz isso. Porra! Parabéns! Parabéns! Tem 14 na defesa ali, velho. Talvez, muito talvez a gente segure esses aires do caos em Nurgle. Ele não está tão forte. Mas de qualquer jeito eu vou deixar um carinha aqui. Pode ser o contagiante. E eu vou colocar aqui com ele uns... Dois Nurgle. Tem dois Nurgle que vai ajudar a empurrar nenhuma. Não, mas vai dois Nurgle mesmo. Confia nos Nurgle. Aí... Vamos jogar Pestes. Minha parada é jogar Pestes. Pode ser esse aqui. Passemos novamente mais uma vez. A saga vai pegar uma antes de continuar. Eu achei que ia conseguir pegar antes da uma, velho. Mas, né... Nossa! Meu redor está feito com um avô. Mas, minha para a vida é uma caixinha de surpresas! Minhasatteredias. Minhas rações. Me deem um nível. Batu! O experimento ultimato! Experimente! Esse tá perdidaço, velho! Bichinho do amor! Esse aqui a gente já leu, do Parasite Sanguíneo, né? Vamos envenenar o Stock d'Água pra ganhar relação com a garra séptica. Protetor competente! Arqueiros disponem suas flechas. Derrubem eles antes que avancem o canoço. Menção da hora de liderança mais 10% ao defender e liderança mais 2% ao defender. Autoritário. Minha palavra é lei e a lei é incontestável. Passou vários turnos e eu vou baixo controle. Confero mais 3. Falou sonhando. Daqui a pouco eu tô indo também, velho. Botos crianças aí. Fala pela presença, velho. Escudo de pitolos. Coberto pela primeira vez por saqueadores de tumas no extremo sul. Escudo de pitolos confere ao portador grande proteção contra projéteis. Máscara aterrorizante do AI. Jamais encare a máscara aterrorizante do AI, pois nunca sabe o que você verá. Povado sob cerco. Peste que glória é sua peste. A carne é apenas uma das igrejas de Nurgle. Os sermões dele também podem ser pregados dentro da mente. Onde patógenos arrancam toda a sanidade de seus orpedeiros. Onde a loucura reina o pai de todos celebra. A carne é uma das igrejas de Nurgle. De volta corajosa. Sinceramente eu duvido que esse exército aqui ganhe, velho. Mas se você ficar rolando pra atacar, eu vou ter que chutar. Porque o cara tomar a atrição não vai rolar. Coloca aqui, mais vida. Ela vai suplementar meu corpo! A gente está caindo, mas está caindo bem devagar. Se o cara derrubasse as deles aqui, seria mais rápido. A marcha de desespero! A marcha do rei vai ser mais forte. A marcha do rei vai ser mais alta. A marcha do rei. A marcha do rei. Ele vai estar no próximo. Se bem que estou chegando para o exército dele, ele não vai ficar enrolando muito. Pelo menos eu acho que não né Agora que eu estou em guerra com o mundo inteiro você gosta de mim né, vela da mãe Vocês viram o filme do Armando T? Eu não vi ainda não, Marechal, tá legal? A peça é sensacional, eu fui ver ao vivo já uma vez O cara não quis me atacar ainda Kuga, se aproxima ai Por um teco né, vela Liberta Cadê meu secretário? Aqui no porto pode colocar, deixa eu ver A construção de proteção seria útil, mas essa cidade está muito longe Não sei onde que ele vai voltar É, põe uma dessa aqui vai E vamos melhorar o porto aqui Dos portos infernais partem as flotas malditas do caos que vão aos mares em busca de escravos e outras presas Oito turnos só pegar quatro crescimento né Acho que vou esperar Ahn, essas amós aqui acho que vou ter que melhorar elas que Vai dar para esperar muito que essas montanhas vão ficar bem perigosas, rapidinho Ah, enquanto eu ficar acusando a jogar peste ali na cidade do... Do passaralho eu estou bem, velho Põe esse aqui para tirar a reposição Se bem que põe esse aqui para dar desgaste Esse daqui E o de tirar precisão Não posso? Vamos Ah, eu tenho que fazer no lugar que não esteja cercado Então, de volta à cozinha aqui Essa O que acontece se eu colocar dois efeitos de desgaste, velho? Tem como fazer dois efeitos de desgaste aqui Acho que não estaca não Secretário, vou fazer esse daqui E eu vou jogar bem nessa cidade aqui, eu sei que está com peste, mas... Vou jogar outro O que é que isso significa? Rebelião eminente vai ser aqui, né? É, tem... Putz, mas aqui está meio machucado ainda Se aparecer a rebelião ali vai azedar um pouco Mas eu acho que segura, velho É, apareceu bem na província que estava machucado, aí é foda O Bayer Songling está apanhando para que se leve Talvez você possa me apanhar uma biopsy, chapul Não vou entrar em quem é que é, amigo Não vou entrar em quem é que é, amigo Estão vendo a minha situação aqui, velho Acho que ele abandonou o circo e vai me atacar agora, né? É, está metendo o pé É um full stack descer andando para lá e para cá nas minhas terras, mas não é muito bom não Não vou entrar em quem é que é que eu faço Outro O Bano Pode cegar uma cidade inteira em semanas Contudo, isso é um mito Tal feito heróico exige apenas alguns dias Esse foi o valor Uma existência física 100% para os empestados de liga E o empestado glorificado Senhor das moscas Esse bicho eu já li, né? Ah, não Da terra de cada cidade, vila, lavoura e floresta Brota simultaneamente o único norglet Os pequenos demônios ficam perfeitamente parados Sorrindo doentemente Sem parar No sétimo dia, após isso Todos subitamente explodem, liberando uma imensa nuvem de moscas Que rapidamente se dispersa Atingindo o céu de amarelo Sinistro Tá, Kuga Vamo lá, né? É, chega da hora Dá nem vontade de lutar Depois de tudo que eu passei aqui Eu vou ser bem sincero Mas como verdadeiro criador de conteúdo que somos, né? Temos que ir A fortuna de fortuna Impregnável para todos Mas os malos A fortuna de fortuna Inferno de fortuna Seria um erro A fortuna de fortuna A fortuna de fortuna A fortuna de fortuna A fortuna de fortuna Confundem o grande mudador Que não vai jogar a parte que ele escreveu para você E destrua todos que estão em seu caminho E destrua todos que estão em seu caminho Ok, vamos lá para imagens de dor e sofrimento E ataca por esses caras Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Sobrou só um voador Sobrou só um voador Cristeza Sobrou só um voador Sobrou só um voador Toca e o mundo Novo Escreva Seu Vem pra cá Que Seu E Você E E Escreva Vem pra cá Ó Ó Ó Ó Aplausos E desce pra cá, depois vai pegar o ponto aí sentado do lado de fora. Aí vai ser uma merda. Não vai ser uma merda de qualquer jeito, já que é desintima. Beleza! Calculando minha destinação. Vamos organizar as tropas nessa lerdeza, meu deus. Mais questões de testes. Não sei que daqui vem uma galera. Daqui também, que eu lembro. Acho que é isso também. Tentar ficar aqui nos pontos, porque ficar esperando é burro. Não é o ideal, mas é o jeito que a gente consegue jogar essa batalha com a nossa lerdeza. Não sei que ele vai pagar a tua almaucht... Deve chegar a tua morte! Civissecatura em brazo! Não canse. Com o mundo. Bem por volta na torre, ele tira metade da vida dele. O que é isso? 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 O que é o pior mesmo? O que é isso? E vamos lá, chegando no segundo ponto Aqui eu lembro que vinha uma galera Esses dois portais aqui provavelmente Aí provavelmente vai sair daqui então Porque ali também tem um portal, vamos apagar já Tem outro portal ali Temos aí Amostras empesteadas Gosto Aí tem aqui atrás também né O Tugath Jogu Jogu Rote Jogu Lá Lá Eu posso ir Vá! E você? Vá! Kugat, joga! O que é isso? O que é isso? Abre o cara! O que é isso? Abre a vida dos meus sapos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mandando destrógnite. A única vantagens que eu tenho aqui é torenha. 있는 a people Eu não sei se vai que são muito sério O que é isso? O mosquito vai para lá Elas estão toda a cura do sapo aqui mas foda-se, eles escurram a galera aqui Eles merecem Os inimigos Os inimigos O truque do meu Clio, senhor! Aquele! Prepare-se! Pelo vilão! Basta, senhor! Aquele! O que você quer? Plague, Reda! Decide-los! Plague, sword! Pronto! Opa, eu vou matar! Vamos lá Ele está atirando com essa fúria, porque esse tanto de unidade vai matar a minha torre, né? E ela vai mesmo. Meu Deus, cara, que facçãozinho do inferno. Boa noite, vale pela presença. Bladethrones, spread faster. O que é isso? O que é isso? A espalda de Nergul. A espalda de Nergul. Sim! Kugath! Reposicionado! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem Abre a infecção Plaguezord Pronto Fox! Plaguez de nós Ainda mais! Mais um dos! Cougar, joga! Recorde... ... nos tempos! Cougar, a sultan! Isso é feito! Eu vou fazer um debuff no final da galera Nome! Sour! O perfil! Cripto! Dirtilos! Cripto! Não vai passar a lei, velho. Não vai passar a lei, velho. Não vai passar a lei. O que é isso? Parece um bonito! Ficou-se! 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 Já está junto com a galera aí, então cura todos os outros! Sylvia Testamento! Apertaod .. Estou aqui! O LE Втор! Apertaod.... Prorigida da vida! Veja-se! Fica aquello mesmo... Como você está toda a hipólica?! Que a corushing deixada agoraúnita... Minha espalha é destruída, poxa! Puxa! Puxa! O que é que eu conheço? Puxa! Puxa! O que é que eu sei? Descansa! Descansa! Puxa! Ai, mas vamos nós para a última. Vá, vó, vó, vó! Vá, vó! Vá, vó! O que é isso? Nergos, venha! Arranca! Destrua! Destrua! Eu estou bem no meio do meu herói. Reduxo nele. Vou pegar mais uma mosquinha. Eu não posso parar porque eu estou no limite da vida. Um avião. O meu experimento concorda. Eu tenho uma missão para vocês. Vamos lá, sapos. Tenho uma missão para vocês. Eu posso pegar uma mosquinha de alma. Eu posso pegar uma mosquinha de alma. Eu tenho uma missão para vocês. Aqui eu tenho uma missão para vocês. Eu tenho uma missão para vocês. Acha-me! 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 Eles morreram! Acha-me! Todo mundo está brigando em volta. Correzinha para ajudar aqui. Vou curar os sapos que estão brigando. Quanto que é para eu puxar um... É um... Acha-me! Então, eu puxar ele! Acha-me! Acha-me! Fica o tamanho! Acha-me-o! Acha-me! Venha, Moider! Agora sim, estamos conversando! eu combato fogo, bom fogo não tem visão, beleza O que é isso? A infecção é inevitável! A infecção é inevitável! A infecção e a infecção é inevitável! E aí E aí Você vai curar mais ou você consegue E aí a gente fez empesado de nerf não tem limite a generação E nós glorificados não A gente tem sim O que é isso? Nossa, nem acredito que estamos acabando esse lugar, meu Deus do céu O pessoal ia me jogar na cama aqui, eu nem ia tentar ligar o pessoal Não lutaria isso de novo, mas nem que a porra Horrível, velho O pessoal vai reduzir a desvida A Lava do Nervo A Poxfada! O que é isso? Eu perdi 4 unidades aqui, mas tudo bem, é importante que a gente fez esse reino que é o mais chato do mundo Boil them! Bring me what? O que é isso? 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 A terra é um globo nesse universo Warhammer, eu quero dar a volta no mapa O que eles nos movam, o que é isso? Não tem mais tido O que é isso? O que é isso? O que é isso? Menino lindo A Claw that the world, scarred it with his armies, reveling in the bloodshed. Those who seek power will always want more, and Belakor's lust was the greatest of all. Lords of Chaos, have I not fed you souls? Have I not given you the world? Give me more power. Answer me! Boom. The four gods punished the demon pigs for his arrogance. They took everything. His armies, his power, his form. The curse to roam the world as a shadow amongst the shadows, powerless, for eternity. Damn the gods! Belakor has spent millennia planning his revenge on the Chaos Gods. What twisted scheme has his dark mind constructed? Belakor has been defeated. I don't know. I don't know. Who are the gods? The gods of Chaos? Kornet, Tzintz, Lanesh, Nergul. We look upon the mortal lands once more, having ventured into the realm of Chaos. The Tome of Fates thrums with the power of the twisted soul trapped in its pages. To reach the Forge of Souls, we require three more. We are not the only ones who seek the dying god. They employ their own methods to cross the veil into the realm of Chaos. We must act with haste. Ok. A gente já chega espancando a rebelião aqui, ó. Toma! Pô, sério? Porque você quer matar minhas unidades? Acabei de chegar, velho. Caramba. Tava vendo seus vídeos no YouTube e fiquei de pau duro. Normal. Que isso, cara. Você tem certeza que você abriu o canal do Zang certo e não do Zang ASMR que tem no YouTube? Porque se for o Zang ASMR, tudo bem. Eu entendo, mas... Os meus vídeos... Hoje eu já terminei de editar o último vídeo da campanha do Yuri. Agora eu vou começar a postar simultâneo Yuri Katai. Cara, é o que eu falei, velho. É um negócio que dá muito trabalho e o resultado não veio tanto quanto eu esperava. Então eu prefiro só ficar fazendo live mesmo, jogando. Acho muito legal o vídeo de lore e tal, mas... Mas... Criatou, criatou! 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 Cara, o que acontece? Quem nunca? É mais aquele Diogoro Será que sou confuso do caralho? Ele matou 2 Agora 4 O que acontece? O que acontece? Ele matou 2 O que é isso? O que é isso? Vamos esperar que a galera não está mais aqui Eu não tenho a debuff. O que é isso? O que é isso? Torce pra mim aí gente, eu sou o de verde, tá? Um x1 épico, velho Descimate them Eu estou nessa receita Fica muito mais Ficando! 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 Nergull O Nergull Ficando! E aí você azedou, amigo. Caralho! E esse frame ficou foda, velho. Uma pena que apareceu a tela de ensinar a batalha, mas caralho, esse frame ficou bonito, velho. Meu amigo, foi só uma na lata, velho. Boeiro, boeiro. Pena que não dá pra esconder essa tela, senão bateu um print. E aí, gente. Cara, madrumei, obrigado pelo entretenimento, seus vídeos são muito bons também estarei aqui mais vezes. Fique com Deus, boa noite, boa stream. Cara, você tá na minha live de Deus do Caos falando Fique com Deus, velho. Fique com Nergo, né? Valeu, cara. Obrigadão aí pela presença. Já será muito bem-vindo, velho. Vídeo no YouTube tem todo dia, das campanhas anteriores. Tem mais de 40 campanhas pra você assistir lá. Vai lá descansar, boa noite e até mais, velho. Tem vários jogos lá também, não tem só Warhammer não. Tento jogar outras coisas no meio. Pra não ficar um canal só de Warhammer. Oito horas certinho de live, hein. Só passar o turno e a Mimir. Terminei, terminei. Aquele jogo do Sunset, vídeo 1 e 2, sem nenhum problema. Agora no vídeo 3, 4 e 5, que são os últimos, aí eu tomei copyright. Senhor da Lepra, esse ser causando repulsa ao saudável. Ele nos foi abençoado com as chagas e membranas mais pudridas já vistas. Tamanho e podridão, o torno um líder aos olhos dos seus semelhantes. Isso vai ser uma batalha com a quantidade de infesteados. Flâmula Lichetano. O emblema dessa bandeira é antiga e dói aos olhos de quem o vê. A Erika quer esse caminho diante dela em batalha e esteja protegido pelo estudo do arcano. Tá. Tem como colocar pra vocês esse negócio aí de erros e manutenção? Ou se já tem um? Senhor da Lepra, já tenho, né? Dá pra colocar mais de um. Não é tão de boa. Junto essas duas armaduras aqui, velho. Talismã, foda-se. Espada Relíquia, não. Junto essa merda aí. Amuleto da Sorte. Pode juntar aqui. Tem melhores. Vou querer armadura, velho. Junto esses dois aqui. Defesa corpo a corpo, 10. Seis cintas daqueles de distância, 10. Que interessante, hein? Vamos juntar esses dois aqui. Não veio armadura, só pego arma. Cajado de Nurgle. Justo. Um da manifestação rançosa. E o set é o estandarte da decomposição. Eu não tenho esse ainda. Então estou sem armadura no momento, hein? Defundi vários itens e não veio uma armadura. Cajado de Nurgle. Cajado de Nurgle. Esse cajado abriga a essência de um demônio de veras recluminantes. Que regozija as gargalhadas ao desferir o seu poder. E deixe lento com os inimigos mais odiosos. Tá, Kugaf. Vem pra cá. Temos que bater na facção do passaralho agora. Pega um desse aqui. Temos que bater no ar. Temos que bater no ar. Temos que bater no ar. Eu não tenho o que bater no ar. Temos que bater no ar. Mas que presente maravilhoso que o Papai Nergão forneceu. Que presente. Que presente. Como não amar esse Deus do Causa. Não cheguei de viagem, já tem presente pra esperando. Pega um do ar. o que vocês são usados? os que são usados? Vocês são usados? Se você quiser com a minha vida, eu tenho que ser escolhido. Sim, isso vai derreter o meu sangue. vai me abençoar tanto assim. Tais de tripostos tem um ar cáustico que mata muitos trabalhadores, pois as seitas negligenciam saúde e segurança. Dá pra pegar outro sectário agora? Dá. Corrupção de Nergon na província local, mas se eu pegar ele, minha manutenção vai ficar negativa ali, minha renda. Coloca... esse da... A peste da peste E vamos fazer uma peste aqui nesse abismo vermelho. Todas as unidades sofrem desgaste Ahn... Vamos tirar o canto de movimento de campanha Pra atrapalhar os caras de andar Aí a gente coloca esse aqui de causar desgaste E também... A gente ganha agraciação quando é inseminada aí Aí torcer pra espalhar agora pros exércitos Os caras... Assim... Atrapalhar... Vou jogar na capital do passararalha ali a peste Vou tirar essa galera aqui por enquanto você não vai se fazer ataque nenhum aí Especimentos para o estudo de batalha! É uma unidade desses hectares, é legal o modelo deles. É tipo aquelas galeras que você enfrenta no Vermintide, quando você vai enfrentar as unidades de Nurgle, que vem tipo os cultistas deles lá, é a galera bem assim. Até tinha essa unidade naquela campanha que eu fiz do Bodvar lá, que era o cara baseado no Vermintide. A unidade de cultistas era praticamente esse cara aí. Só que não era um herói né, eram várias. Cara, tem peixe em três cidades que esse maluco tá passando, não é possível que ele não vai pegar nenhum. Eu acho que só eu revidico uma alma, ok. 13 demoníacos, os fiends fecharam. É, todo mundo que eu bati passou fome, inclusive Catai. Eu não bati, mas passou fome. Tchau, tchau. Tchau, tchau.